Ainda no Vale do Doce, um homem de 42 anos ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas encapuzadas foram ao local para matar um rival. E aí, como diz na expressão, trocaram tiros com a vítima. Você vai falar sobre esse caso, Rônios. Isso aí em Valadares, né? É isso mesmo. Esse caso aconteceu no bairro Mãe de Deus, aqui em Governador, Valadares. Duas pessoas armadas foram para tentar matar um desafeto. Quando começaram a trocar tiros com esse homem, ele tentou fugir, mas acabou baleado, né? E caído ao solo. A polícia foi acionada e encontrou o homem caído ao solo, né? Com disparos de arma de fogo e foi chamado SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi até o local. Encaminhou o homem para o Hospital Municipal de Governador, Valadares. Segundo as informações, ele tentou fugir, né? Eu havia informado a polícia acionada e encontrou o homem. E os militares fizeram um rastreamento ali na região na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. Nico, a polícia reforça aí. Se a população tiver alguma informação sobre a motivação, né? E também sobre os autores dos disparos, pode ligar por 190 ou diz que denúncia pelo número 181 e não precisa se identificar. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Rônio. Deixa a imagem aí, viu, Bebiano? Olha, falando do bairro Mãe de Deus, né? De vez em quando a gente fala do bairro Mãe de Deus, que na abertura do Balão Geral, quando mostra aquela imagem de frente, né? Mostrando Santo Antônio, Altinópolis, a gente sempre cita, né? É um bairro que nós temos uma audiência importante. É a violência que está desenfreada, né, gente? Está desenfreada, misericórdia. É a violência que está desenfreada, né?